Não vem por segurança Calma, calma Gringo Gringo, ouve sua mãe Gringo, para Gringo, para Gringo Para Gringo, para Gringo Gringo, vai, vai forte Gringo Gringo, para com isso mano Para, para Gringo Para Gringo, chama ele Chama ele Chama ele, chama ele Gringo, Gringo Gringo Vem te buscar, vem te buscar Vem, vou te levar, vamos Calma Gringo, para Gringo Para da câmera Senhora, vou chamar ajuda Vou chamar ajuda Vamos sair daqui, vamos embora daqui Vamos embora daqui Gringo, é sua mãe Gringo É sua Rapaziada, estou indo agora buscar a mãe do Gringo Acabei de chegar aqui em casa Pegar o carro, para levar ela lá no local A viagem é muito grande A mãe gostou A locação que Que mostrou no áudio Estou um pouco nervoso, realmente a rapaziada Tudo vir, mas tudo longe daqui onde eu estou Estou hoje Ou essa escureza está indo já Para ver se realmente a voz da mãe dele Que a mãe dele é muito amiga dele Se consegue mudar ele assim Vou estar normal novamente Mas simulação estou indo agora pessoal Vou pôr esse vídeo até o final Enquanto eu vou buscar a mãe do Gringo agora E vamos ver no que vai dar Mano, estou com muito medo Você vai estar preparado para ir lá? Para o seu filho? E sabe que ele vai estar lá? Gente... Tem que estar né? Vamos lá gente, gente Ele está indo lá Na localização onde que o gringo está Onde que eu vi no tempo real do celular da mãe dele A mãe está junto comigo aqui Vou virar o carro aqui na frente Vou virar o carro aqui né? Uhum Olha o gringo ali Grego A chama, a chama é ele Grego Aqui Cuidado, cuidado Ele está estranho Cuidado, cuidado Grego 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 Meu Deus do céu Mano, espera Vamos ver onde vai Vamos ver onde ele vai primeiro Ele está andando estranho Desce, desce Vai descer Meu Deus do céu mano Ai mano, o gringo está esquisito gente Olha lá Mas esse lugar aqui mano Onde ele está indo? É ele Onde ele está indo? Cuidado Ai Ai Meu Deus mano Meu Deus mano Meu Deus mano Nossa, ele está... Calma, calma, vai na frente não cara Espera ai mano Vamos conversar com ele, vamos conversar com ele E aí eu tô tentando aquela casa lá ó vamos por caramba mano e agora ué o que ele ta fazendo? não sei ele não consigo te ouvir ele entrou naquela casa lá ó ele entrou numa casa tenta conversar com ele quando você chegar perto pra ver se não consegue já vou comunicar com qualquer rapaziada pra vir aqui atrás dele já tem que tomar cuidado aqui nessa casa aqui meu deus do céu mano meu deus ele entrou aqui né você consegue chamar ele? vou sair consegue chamar ele? gringo ô gringo ô gringo peraí peraí vou tomar cuidado entrou nessa casa aqui ó gringo chama ele chama ele vem aqui com a mãe eu vou ver sua mãe parceiro vem aqui mãe não quer vir vem aqui eu vim conversar com você vem ô gringo você aqui vai atacar? eu vou pegar ele não ele não vai atacar não vem vem aqui vem aqui não vai entrar não não vai entrar não calma aí que casa que é essa? não sei mãe eu nunca vim aqui gringo cadê ele chama ele pra ver se ele sai gringo vem aqui gringo eu vou ver sua mãe parceiro a sua mãe vem aqui com a mãe vem aqui com a mãe o que que ele tá fazendo? isso que é coisa ruim tá no corpo dele vem aqui com a mãe anda vem já ô gringo ouve sua mãe gringo ouve sua mãe vem aqui olha lá ele tá ai tá gringo ô gringo fala mais ele tá ouvindo vem vem aqui vem vem aqui com a mãe vem 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 ele tá vindo ele tá vindo eu vou pegar um pau aqui o gringo é você gringo quem são vocês? é sua mãe é sua mãe o que que você tá falando? vem aqui com a mãe é coisa ruim fala gringo ouve eu vem gringo é o apelido que eu ponho em você vem vem gringo vem a mãe só chama você de gringo vem ai meu Deus ele tá ouvindo ele tá brigando gringo ouve calma calma não fique em pânico não fique em pânico é coisa ruim gringo gringo vem vem eu vou entrar lá não calma calma senhora calma calma gringo ele tá respondendo fala fala chama o nome dele vem vem gringo vem vem da um abraço em mim vem eu sou mais forte meu Deus do céu mano gringo ouve sua mãe gringo eu vou dar um abraço em você vem cuidado não vai ainda não calma ai meu céu calma gringo para com isso gringo não é ele não é ele não é ele não ligue nesse não é ele não é ele calma gringo ouve sua mãe gringo gringo seja mais forte o que ele tá fazendo vou chegar mais perto chama ele chama ele gringo vem gringo gringo o gringo a sua mãe gringo é sua mãe gringo Ele não vai sair daqui. Fala, chama, chama ele, chama aí. Vem. Gringo. Gringo, para de graça, mano. É sua mãe, mano. É sua mãe tá aqui, velho. Tá bom. Ouve a sua mãe. Você que não é o gringo. Gringo, me ouve, gringo. Vem aqui. Gringo do céu, mano. Não vem por segurança. Esse lugar aqui. Calma, gringo. Eu. Gringo, ouve sua mãe. Gringo, para, gringo. Para, para, gringo. Para, gringo. Para. Eita pelo nome dele. Ai. Gringo, vai. Fude, gringo. Gringo, para com isso, mano. Para, velho. Para com isso. Para, gringo. Chama ele, chama ele, chama ele. Chama ele, chama ele. Chama ele. Gringo. 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 Vem te buscar, vem te buscar. Vem, vamos. Vou te levar, vamos. Calma. Calma. Gringo, para, gringo. Para, gringo. Para. Meu Deus do céu. Senhora, vou chamar ajuda. Vou chamar ajuda. Chama ajuda, amigo. Vamos sair daqui. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Gringo. É sua mãe, gringo. É sua mãe, mano. Ai, cara. Vem, vem. Olha aí. Meu Deus do céu. Vou chamar ajuda. Amigo, senhora. Rapaziada, estou aqui na casa da mãe do gringo. Ela não está legal. Aí a gente saiu na correria. Já cortei no meio já, no vídeo já, porque não queria mostrar a mãe dela. Ela chora, mandei com você chorar. Está na base de calmante. E um remédio muito forte. E acabou dormindo. Está dormindo nesse momento. Mas realmente ela ficou muito em choque. A viagem inteira que eu trouxe até aqui. Não queria filmar, porque estava chorando. Então eu preferi não mostrar a tristeza dela. Porque até eu fiquei muito emocionado. Tipo, desanimado, emocionado. Eu estou tão nervoso. E, gente, o gringo está na situação de foda. Está de dia ainda. Eu já liguei para um amigo meu, o Daniel. Está vindo ele. Ele não está vendo mais uma pessoa. Não sei quem que é. Mas eu acho que está fácil de pegar o gringo. Ainda vai tentar pegar o gringo. Para arrancar ele dali. Para tentar arrancar essa coisa ruim. Felizmente, parece que a voz da mãe dele quase conseguiu se libertar da coisa ruim. Que ele falou, mãe, não sei o que. Ele chorou na conta da mãe dele. Vocês viram no vídeo, hein? Mano, foi um... Nossa, mano, eu não sei o que aconteceu com isso. Eu não sei o que aconteceu com isso. Mas eu vou chamar a ajuda do Daniel. Que está vindo a caminho para tentar tirar ele daquele lugar. Esse lugar é muito longe. Mano, é uns 40 mil que chegam nesse lugar. 40, 45, nessa base. Depende do movimento do trânsito. Gente, eu estou muito crítica. Parecia no momento ali, gente. Parecia que a mãe estava chamando um bebezinho. Uma criancinha. Parecia que estava chamando uma criancinha. E a criancinha vindo. Mas uma coisa ruim, a voz dele mudou do nada. Uma voz muito horrível, muito grossa, assim. Que não é desse mundo. Até a mãe dele ficou espantosa. Você viu no vídeo aí que ela levou um choque. Que isso? Ela falou desse jeito que a coisa ruim está no gringo, gente. Então a gente não conseguiu entrar na casa. A gente tem que dominar o gringo. A pessoa que está com uma força um pouco mais do que o normal. Jogou um pouco longe, distante, assim. Qual é, machucou. A minha ação jogou uma pedra na gente. Então eu preferi sair na correria mesmo. Por segurança da mãe dele. E por acaso, a gente acerta uma pedra na minha cabeça de desmaio. O que ele pode fazer com a mãe dele? Que talvez não é ele que está fazendo isso. É uma coisa ruim que está nele. Ele está lutando. Chegou a chorar. Mas realmente a coisa ruim está dominando ele. Então eu vou esperar um pouquinho meu amigo chegar. Ele vai estar retornando nesse lugar ainda hoje. Antes que escureça. Porque se as coisas ruim ganha força mais à noite. Então de dia, ele não tem muita força não. Espero. Então, gente. Que eu pôr esse vídeo até o final. Amanhã eu vou estar soltando. Eu vou estar gravando todo momento. Estão registrando todos esses momentos aí para vocês. No canal do Gringo, pessoal. Vai no canal dele também lá. Eu vou estar postando algumas coisas lá. Porque é a mulher dele que está dominando o canal dele agora. Está postando lá a mãe dele. A família dele, os filhos dele lá. Estão todos preocupados. Então, mano. Vai dar força para ele também lá. A gente vê o vídeo dele lá. Rapaziada. A situação já está foda. A mãe dele não gosta muito de gravar. Porque ela tem vergonha de câmera. Ela não quer mostrar situações críticas de tristeza. É uma coisa muito ruim. Está aparecendo no canal. E ela não quer aparecer. E é isso aí, gente. Então, dá aquela força. O canal do Gringo lá. É Gringo Garcia. O nome do canal dele. Vocês querem o canal daquela força lá. E vão lutar, gente. Vão lutar. Nessa série está muito foda, mano. Essa série está muito terrorista demais. É isso aí, gente. Vou lá. A mulher... Mano, onde eu estou aqui? É a porta do quarto da mãe dele aqui dormindo. E realmente eu vou mostrar porque é fora de respeito, né? Porque ela já está mal. Então, é isso aí, gente. Até o próximo vídeo, pessoal. Amanhã eu estou voltando. Fazendo mais notícias para vocês. Tchau, tchau, tchau.